Olha, na vida muitos duvidarão de você, argumentarão sua conduta, porão objeções sinceras ou interesseiras, mas é você que tem escolha, você que escolhe o que acolher ou recusar. Te vai fazer crescer ou diminuir? De desvencilhar na ternura ou de endurecer na amargura? As inverdades ditas não poderão mudar a sua verdade, a menos que você as tome por grande importância. Tchau. 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 Tchau.